Objetivos cumpridos, boas memórias e uma interpretação da história que ligou os dois países marcou o balanço do segundo e último dia da visita oficial do Primeiro-Ministro Português a Angola. Cumprimos os objetivos que nos tinham proposto. Em primeiro lugar, definir aquilo que é o Programa Estratégica de Cooperação até final de 2027, com um reforço significativo, quer da parte de apoios, quer da parte da linha de crédito, onde, como se sabe, foi reforçada significativamente, de 1.500 milhões de euros para 2.000 milhões de euros. Por outro lado, também, passos importantes no que diz respeito à educação. Nós vamos duplicar o número de bolsas de estudo atribuídas para a frequência das universidades portuguesas, quer em licenciadora, quer em mestrado, para alunos oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa. No caso concreto da Angola, até vão triplicar essas bolsas. António Costa advogou também que Angola oferece atualmente um melhor ambiente para negócios, assinalando a este nível a existência de um novo quadro jurídico. Em 2018, um dos temas centrais era a necessidade de iniciarmos o processo de certificação das dívidas. Hoje, 80% das dívidas certificadas já estão pagas e, portanto, tem sido um esforço grande do Estado angolano. O processo de certificação prossegue e, onde o Presidente João Lourenço transmitiu que irá continuar a dar força a este processo de certificação, que é um esforço grande que o Estado angolano também tem feito. Ouviram o Presidente João Lourenço fazer um apelo muito claro a que as empresas portuguesas participem nos processos de privatização que o Estado angolano vai lançar. No início da sua visita às obras da Fortaleza de São Francisco do Penedo, em Luanda, um monumento do século XVII, António Costa considerou que Portugal e Angola tiveram lutas gémeas pela liberdade e pela independência. Há 49 anos atrás, nós tivemos um processo de libertação gémea. O colonialismo durou vários séculos. Nesses séculos, os últimos 48 anos foram de uma ditadura fascista, que oprimiu o povo português e continuou a oprimir todos os povos colonizados. A luta pela libertação nacional dos povos colonizados foi um contributo decisivo para a libertação de todos nós com o 25 de Abril. E o 25 de Abril acelerou claramente o sucesso das lutas pela libertação, conduzindo um ano depois à independência de todas as antigas colónias. Tratou-se por isso de duas libertações gémeas. E duas lutas que foram gémeas. Nós chegámos aqui através de uma história comum. Uma história comum que foi dolorosa, muitas vezes. Uma história comum onde nem sempre estivemos do mesmo lado. Mas uma história comum onde muitas vezes estivemos do mesmo lado, numa luta comum e num sucesso comum. Hoje em dia há um grande debate sobre a forma como devemos assumir a história do passado. E eu creio que tenho, por múltiplas razões, a legitimidade suficiente para dizer nós temos que assumir a história em toda a sua dimensão, no que teve de trágico e no que teve de extraordinário. O maior dever que temos perante essa história é sarar as feridas e construir sobre ela a amizade que nos assegurará muitos e bons anos de fraternidade entre os nossos povos. O primeiro-ministro foi ainda recebido em festa por parte dos cerca de 2 mil alunos da Escola Portuguesa de Luanda eufóricos com aquele programa fora da habitual rotina. Conversou com alguns alunos, entrou em várias salas de aula e ouviu um estudante de 7 anos defender que Portugal e Angola estão afastados na distância, mas próximos no coração. O presidente João Lourenço disse que desejava que eu partisse com boas memórias e disse que com boas memórias já cheguei, agora quero sair com melhores memórias. E chego e saio.